Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, coverei o ganho novamente com vocês, estamos na área se derrubar e pênalti, então galera, vou trazer para vocês esse Merge brutal, insano, fácil demais da conta, eu nunca vi um Merge tão fácil assim, que pena que é só veículo de cliente, né, mas, bom, até já teve vários Merge aí fácil, mas esse aqui também, vou dizer uma coisa para vocês, está fácil demais da conta, então vamos lá, ó, vocês vão precisar ter a oficina de tuning, logicamente, né, de tunagem, vocês vão lá no evento, vão lá, tem que ir lá no evento para poder liberar para comprar, o evento de carros é aqui, ó, tá, você precisa vir aqui, vai ver a cutscene lá e tal, depois libera para você comprar a oficina, você vai ver a cutscene aqui também, tal, 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 aí você vai precisar ter um carro tunado aqui, até o talo, que você quer passar a tunagem dele para o veículo que você vai adquirir, no caso, entendeu? aí você precisa ter o bunker, porque a gente tem que ir lá no bunker, senão não funciona, beleza? basicamente é isso aí, precisa ter um veículo tunado e precisa ter veículo de cliente, aqui, tá, precisa ter todos os serviços ativados no mapa, ó, para quem vai fazer teleporte, está tudo ativado, os meus, ó, vem aqui, se vem no menu de interação e ativa, do lado de fora, tá, só do lado de fora que dá para ativar, aí, se você não quiser fazer pelo serviço, fazer teleporte de missões, você vai de buzzard, ou pega um carro de NPC e vai até o bunker, sem problema nenhum, beleza? chega aqui, a gente vai apertar nosso óptio, X, menu de interação, amplia o mapa, faz isso, ó, deixa aparecer seu personagem, bolinho ou B, para cancelar, funciona, funciona perfeitamente nos, dos consoles, aí, no Playstation 5 também, só que é diferente, né, o método para seguir o amigo, mas funciona perfeitamente, beleza? então, aqui, a gente cancela e confirma para sair, confirmou para sair, chegando lá fora, eu vou fazer o teleporte de missões, mas se você quiser também, pode chamar um buzzard de chefe, beleza? vou aqui, ó, meu óptio, eu tenho um serviço aqui na frente do bunker, então, eu já vou fazer aqui, o teleporte de missões, quadrado, e X, não está disponível, porque eu já fiz uma vez, para testar, beleza? e voa, agora, novamente, quadrado, X, beleza? eu já tenho um amigo aqui, com mira diferente, vou seguir ele certo? segui o amigo, e ó, eu já sei que ele está com mira diferente, confirmo primeiro, cancela o segundo, beleza? é isso aí agora, vou entrar no meu banco, é só entrar e sair, ou nem precisa sair, de lá de dentro mesmo, já faz o teleporte é o que eu vou fazer beleza, pessoal? tá muito fácil, merece demais o seu like, e ajuda demais na divulgação do vídeo do canal, beleza? eu te ajudo com a dica top, insana, você me ajuda aí com seu like, não custa nada, rapidinho, vai lá, pum, dedinho, já era valeu? então, vou apertar meu opt aqui, X, menu de interação, vou ampliar e vou aqui, ó, que eu já sei que minha oficina de tonagem é aqui, é que eu tenho um serviço bem aqui, ó vou apertar quadrado e X confirmei duas vezes PS, vou seguir meu amigo, que está com mira diferente sem ter aqui, ó confirmei o primeiro cancelo o segundo dá uma falha, ocorreu uma falha beleza, é isso que a gente quer esse é o bug maravilhoso da mira diferente então, vamos lá agora, simples assim, galera sem ônibus de festival sem nada sem precisar ir aqui e ali na executiva um trabalho danado pra bugar naquela executiva pra bugar a setinha entendeu? aí, vocês viram um carro aí que vocês querem passar a tonagem? quer que ele passe a tonagem pra outro? eu vou pegar esse aqui que ele tá bonitão dois tom F1 é, a gente vai fazer uma modificação esse veículo aqui precisa fazer uma modificação nele beleza então, eu vou aqui, ó, vou na blindagem eu vou em nenhum e volto pra 100% bolinha, bolinha ou B X Beleza? no Xbox aí, vocês pegam bugas ou segue um amigo entra no serviço e segue um amigo com mira diferente vamos lá, hehehe querendo ir pro caminho errado, rapaz agora aqui, se você tiver um serviço do Gero você pode ligar pro Gero de pedir um serviço dele mas eu acho mais fácil aqui, entrar no serviço titânico GTA Online serviço, jogar serviço criado pela Rockstar missões um serviço titânico confirma tudo vai dar uma bugada a monstra, quer ver? as vezes dá uma bugada a monstra, as vezes não as vezes a tela fica toda branca dessa vez não deu não beleza, maravilha a gente vai apertar aqui ó, pra voltar bola nessa tela preta aqui, quando a gente confirmar dá seta pra direita umas 3 vezes vamos lá seta pra direita aí ó, pegou a tunagem já iiii ah moleque, show de bola agora tá vendo a opção ali ó, de apertar quadrado quadrado viu que eu mostrei pra vocês aí ó, deu um zoom e mostrei bem claro aí pra vocês beleza então você vai apertar quadrado, comprar veículo a gente aperta quadrado e vamos comprar esse veículo aqui vamos ver certo pessoal vou comprar ele, aí eu vou comprar ele aonde? vou comprar ele na oficina de tune porque aqui tem uma vaga ó comprei beleza ele já vai vir aqui do nado vai vir naquela vaga ali ó pessoal é muito fácil é simples demais merece demais o seu like me ajuda aí pessoal na divulgação do canal para que o YouTube recomende o vídeo para outras pessoas assistirem beleza? olha lá o carro já chegou chegou rápido pra caramba aí ó ele já vem entunado ó hahaha olha que top, olha que show de bola plaque antes, tudo bonitinho olha lá ó vem com a placa numérica placa limpa aí ó se quiser fazer mais alguma modificação no carro não dá troca de sessão tá? deixa eu ver se dá só apertar a setinha de novo aqui não dá ele vai ficar travado aí você troca de sessão deixa eu ver, deixa eu ir com ele lá fora e entrar de novo pra vocês verem que não perde a tunagem ah couveira pô, você nem saiu com o carro nem nada e tal então eu tô mostrando aqui pra vocês pode sair com o carro, pode acelerar que ele não perde a tunagem não só que aí você vai ter que ir lá no bunker de novo pra você fazer outro carro eu não sei porque esse bunker buga tudo né aí ó hi hi ah molecote agora ele já vai ó quer ver ó aí ó já vai pra oficina aí você coloca mais coisa aí que você quiser acessórios beleza? no spoiler é é só não mexe na pintura e nas coisas mods do seu carro e não vai estragar né spoiler colocar ficar bonito eu vou fazer uma tunagem bem louca aqui e aí já volto com vocês ae galera como vocês puderam ver ó ae galera já tomei o carro ficou a coisa mais linda nossa senhora bonita caramba aí ó show de bola beleza? conta aí ó médio card to card cliente fácil pra caramba nunca vi tão fácil merece demais o like de vocês muito obrigado a todos um ótimo final de semana fiquem com Deus até nosso próximo vídeo um abraço do couveiro gamer e eu fui